Não tem como! Somos lindos! E eu sei que se você entrou nesse vídeo, você quer saber as vantagens e desvantagens de ter um Fiesta desse. Então, fica com a gente até o final! Antes de estar passando informações sobre esse veículo, meu amigo, para você que está em busca de um ótimo Fiesta desse, olha só que ótima oportunidade você tem! O contato do GEL está na descrição e ele está custando R$ 38.900. Cara, chama logo! Vem logo, mano, que o carrinho está sensacional! E uma coisa boa desse carrinho aqui, uma vantagem boa, é esse motor 1.6, 16 válvulas, o Zigma. Ele tem 115 cavalos no etanol e não te decepciona, dificilmente ele quebra, dá manutenções. Claro, se você for aquele cara cuidadoso que leva tudo em dia, mano! E tem que ser, né? E cara, a parte de desempenho, não tenho o que falar. Esse motor 1.6 é bem potente, ele tem boa retomada de velocidade, tem bom torque em arrancadas. Já, já, a gente mostra isso para você na prática. Lindo! Lindo ficar eu aqui na lateral desse Fiesta, mano, o marido está louco na cabeça. Mas vamos lá, olha que design incrível esse Fiestinha tem, melhorou demais, né, mano? Vou falar para você que esse foi sucesso, nada a ver com o antigo. Essa lanterna traseira aqui, ó, invadindo a sua lateral, ficou linda. Esses frisos cromados na pestana aqui, ó, também. Maçaneta retrovisor na cor do veículo, com a setinha embutida. O desembaçador no retrovisor, mano. E essas rodas, então, aro 16, originais de fábrica, sem comentários, não é verdade, mano? Exatamente! Ele está com o seu filme também, e se você quer aprender a trabalhar com isso, tem um curso aí no primeiro comentário. Outra coisa muito boa é a parte de acabamento. Olha só que painel lindo esse carro tem. É todo, todo, todo em soft touch, realmente muito bom. Nas portas, não é soft touch, olha só. Mas mesmo assim, é tudo bem encaixado e não faz barulhos. A parte de infotenimento também não dá para reclamar. Aqui a gente já tem volante multifuncional, temos conta giros, temos o velocímetro, também tem um rádio muito bom, computador de bordo, marcador de temperatura externa e várias outras coisas. Então, realmente, a Ford acertou demais nesse Fiesta. Se você quer um carro potente e mesmo assim econômico, esse Fiesta 1.6 de 16 óvulas, meu amigo, é muito econômico. O consumo dele no etanol chega a fazer 10, 11, dependendo do seu pé. Se você for aquele cara que gosta de pisar, de acelerar, aí sim ele gasta. Mas se você andar de boa, ele vai chegar a fazer 14, 15 na gasolina, na rodovia. Isso é louco, mano. Melhor que isso aqui. Não tem 1.0, gasta muito mais. Exatamente isso. Tem muitos carros aí que gastam muito mais. E outra coisa muito boa é a parte de segurança. Mesmo ele tendo freio disco, só na parte da frente, aqui é tambor, ele freia muito bem. Além de, na hora que você entrar aqui dentro, meu amigo, é airbag pra todo lado. Airbags frontais, laterais, de cortina. E aqui na parte de trás, a montadora lembrou do quê? Ah, meu amigo, encorrega cabeça na central e também cinto de 3 pontos pra todo mundo. Então, parte de segurança pode ficar tranquilo, porque na rodovia ele também entrega uma ótima estabilidade. Então, não tem o que falar. É, meus compadres, você acha que não tem uma ótima posição de dirigir? Porque o carro é um pouco baixo? Você tá muito enganado, porque realmente aqui é muito boa. Ele entrega uma ótima dirigibilidade. Também o volante, ele tem ajuste de altura. O banco tem também ajuste de altura. Cara, é muito bom. Além de ser muito confortável, não só aqui para o motorista, mas também como ali atrás. Já já eu mostro melhor pra você. Será que o espaço é bom? Fica ligado aí. A suspensão dele também é boa, viu, mano? Por isso que é um carrinho confortável. Ele já tem ajuste de altura do banco ali, ó. Então, você vai ficar bem altão. Outra coisa boa também é o custo-benefício, meu amigo. Ah, o outro que tem noção lá dentro. O diploma, sei lá. O custo-benefício dele é um carrinho bom pra se manter, barato. Manutenção barata. Carro econômico. É completar-se, mano. Difícil dar problema. Então, vale muito a pena. É, meus amigos. Chegamos aqui agora no interior, na parte de trás. E vamos ver o espaço, né? Porque, será que é bom? Pra mim, na minha opinião, não é bom. Eu tenho um 75 de altura. O banco tá ajustado pra mim ficar tanto na cidade quanto em viagens longas na rodovia sem cansar, entendeu? E nem tá tão, assim, tão espaço lá na frente. E olha só como que fica aqui. Então, na minha opinião, eu acho que é um pouco ruim, entendeu? Ainda mais em comparação com o Fiesta modelo antigo. Aquele lá, sim, cara. Tinha um espaço enorme e dá pra colocar três pessoas ali atrás com muita tranquilidade. Mas, comenta aí o que você acha. Comenta aí, mano. Olha aqui a chave dele, ó. Tem aqui o alarme. Aqui a abertura do porta-malas. E a chave aqui, o Skill Abso do Sonoco. Aí, dois toquinhos na chave. Abriu o porta-malas. E também tem a abertura aqui, ó. Aí, vamos abrir aqui pra você ver. 290 litros. O antigo tinha 300, 310 litros. E é menor, né, mano? Mas, ó, também é muito bem forradinho. Bonitinho. Aqui é a soleira pra não riscar o carro. Em cima também, tudo bem forradinho. É menor, mas para um cara solteiro, assim, ou uma mulher, tranquilamente vai caber sossegado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto